Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão, desta vez no município do Rio de Janeiro. Trata-se do jogador de futebol, ex-jogador de futebol, comentarista da Rede Globo, o Júnior, né? As informações que chegam à redação da Nova TV, que na manhã do dia 7 de outubro de 2010, portanto, segunda-feira, o jogador estava transitando na Barra da Tijuca, quando foi roubado por um indivíduo, um ladrão, um assaltante, que arrancou o cordão de ouro do Júnior e acabou levando. Policiais conseguiram localizar o bandido, efetuaram a prisão dele, foi tipificado como crime de furto e ele pagou uma fiança de 3 mil reais. Aí eu te pergunto, será que isso é furto ou é roubo? Por quê? A apropriação alheia de bem imóvel usando violência, que ao meu ver isso é violência, deveria ter sido tipificado com roubo, né? De qualquer forma, ele pagou uma fiança de 3 mil reais, o criminoso, né? Da onde ele conseguiu esse dinheiro, eu te pergunto, e já está na rua. Agora, como é que uma sociedade de bem vai prevalecer em relação a criminosos, né? Os criminosos vêm prevalecendo, quer dizer, uma vergonha, um escraço, as informações que chegam à redação da Nova TV, que o criminoso estava usando tornozeleira eletrônica, ou seja, já havia outras transpassagens na polícia, e ele agora está solto, né? Para fazer mais cagada e tirar a liberdade e a segurança, a tranquilidade do nosso povo, da nossa gente, né? Você vê que as leis hoje, que são feitas por deputados, são feitas por senadores, elas protegem mais o criminoso do que propriamente o cidadão de bem, né? E depois esses políticos que dizem ser honestos, entre aspas, né? Que dizem lutar em prol do nosso povo, entre aspas, as leis que eles fazem, na verdade, alimentam uma sociedade cada vez mais doente em termos de segurança pública e os fanáticos, né? O que tem de fanático nas redes sociais não é brincadeira, né? Para proteger justamente esse lado, né? Que a cada dia ocupa mais espaço em nossa sociedade, o lado da violência, o lado obscuro, que infelizmente vem prevalecendo em relação à sociedade de bem, como nesse caso. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, o nosso canal no YouTube é a Nova TV Friburgo, basta dar um clique, se inscrever, que você vai receber diariamente notícias de Nova Friburgo e região, Nova TV, nossa força, nossa voz.